Mais oportunidades no serviço público. O governo autorizou mais de 3 mil vagas para a administração federal. São 2.480 inéditas e 546 em concursos públicos já em andamento. Este advogado trabalha na iniciativa privada e já estuda de olho em uma das 100 vagas autorizadas nesta terça-feira para o Banco Central. Para organizar o meu tempo, eu tenho que organizar o meu horário de trabalho, dividir um tempo certinho para eu conseguir focar 100% no Banco Central. Nem que seja uma hora, duas horas por dia para conseguir ter aquele foco 100% nas matérias do concurso. Os novos servidores vão atuar em 22 órgãos e em vários ministérios com as carreiras transversais. Além do Banco Central, os concursos autorizados são para o IPEA, cinco ministérios, oito agências reguladoras e as carreiras transversais, como especialistas em políticas públicas e gestão governamental e de analistas técnicos de políticas sociais e outros órgãos, como o IBGE e a Comissão de Valores Mobiliários. Os salários vão variar de 6 a 21 mil reais. Você pode depois chamar mais gente e aí a gente vai fazendo isso conforme tem orçamento, mas a gente estava priorizando esse ano o mais abrangente possível em termos de órgãos para conseguir todo mundo melhorar um pouco. E aí depois a gente vai começar a ver aqueles órgãos que, ok, a partir desses, quem precisa mais um pouco e a gente vai fazendo dessa forma. As novas vagas autorizadas fazem parte do segundo pacote de anúncios de concursos públicos federais, que vão ajudar na reconstrução da administração pública federal. Ao longo dos anos, a soma é de 80 mil servidores a menos no governo. As maiores perdas ocorreram nas áreas social e de infraestrutura. O impacto aos cofres públicos dos concursos permitidos nesta terça-feira será de 546 milhões de reais. Foi anunciada também a transformação de cargos administrativos vagos em cargos finalísticos. Provavelmente no envio do PELO vai vir um projeto de lei também de mais transformações de cargos para que a gente possa adequar o Estado brasileiro às necessidades do futuro e não olhar muito para o passado, como no fundo a estrutura de cargos existente hoje está olhando muito para o passado.